Vocês sabiam que durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses não usavam paraquedas em seus aviões? Mas por qual motivo? Será que o Japão não se importava com seus pilotos? Os japoneses eram fanáticos que não tinham medo da morte? Assista este vídeo até o final e você não só terá respostas para essa pergunta, mas conhecerá um pouco do sentimento dos pilotos japoneses na guerra. Este vídeo é baseado na autobiografia de Sakai Saburo, o maior asa japonês que sobreviveu à guerra, e no livro Zero, Asas Japonesas na Guerra, de Okumi Emasatake. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o like para ajudar no crescimento do canal. A Guerra do Pacífico foi marcada por diversas batalhas aéreas que levavam os pilotos ao seu limite. Estes duelos eram feitos de longo alcance, e os pilotos voavam horas e horas para atingirem seus objetivos. Por exemplo, durante as batalhas aéreas de Guadalcanal, os pilotos japoneses decolavam de Rabao, na Nova Bretanha, voavam 560 milhas, que era o equivalente a 3 horas e meia de voo, e quando chegavam ao campo de batalha, tinham apenas 10 minutos de autonomia para combate, e então retornavam. Por praticamente 7 horas, os pilotos voavam em mar aberto ou em território desconhecido. Nas outras campanhas, não era diferente. Por exemplo, na Batalha do Mar de Coral, tanto japoneses quanto americanos tinham que voar mais de 2 horas sob o oceano infinito apenas para encontrar a frota inimiga, jogar uma bomba e retornar. Eram batalhas aéreas muito desgastantes. Se alguém fosse abatido e sua aeronave caísse em alto mar, apenas a sorte o salvaria. Em 1942, nenhuma das aeronaves japonesas possuía blindagem e tampouco proteção nos tanques de combustível. Eram necessários apenas poucos disparos para incendiá-los completamente. E além disso, os pilotos não usavam paraquedas. Então, os japoneses voavam sem proteção e sem paraquedas. Mas por quê? Para o Ocidente, os oficiais menosprezavam a vida de seus pilotos. Eles os consideravam apenas como peças de material e não como seres humanos. Mas isso não é verdade. Para cada piloto japonês, era fornecido um paraquedas. Mas por decisão deles mesmo, não usavam. Vejamos o que Sakai Saburo diz em sua biografia no parágrafo 1 da página 85. A decisão de voar sem eles foi nossa mesmo, e de forma alguma o resultado de ordens de qualquer autoridade superior. Atualmente, instam conosco, mas não nos ordenam para que usemos os paraquedas durante o combate. Como podemos ver na palavra dos próprios japoneses, eles tinham paraquedas, mas não os usavam por escolha própria. Alguns comandantes os obrigavam a usar, mas nunca os amarravam e usavam os paraquedas somente como almofadas dos assentos. O próprio Sakai foi obrigado a usar em uma missão, como relatado na página 103. E ele relata, Inclusive, os japoneses consideravam esse uso do paraquedas como um estorvo, já que poderiam dificultar os movimentos dentro do avião durante os combates aéreos. Agora entendemos que os oficiais japoneses se importavam sim com seus pilotos. Mas por que então eles se recusavam a usar os paraquedas? Como eu disse anteriormente, as batalhas aéreas no Teatro de Operações do Pacífico foram marcadas por horas e horas de voo apenas para chegarem a seus objetivos. E para os japoneses, a maioria dos combates ocorria em território inimigo. Saltar de paraquedas estava inteiramente fora de cogitação, pois isso significa deixar ser capturado. A palavra prisioneiro de guerra era detestada pelos japoneses, e não era encontrada em nenhum código militar japonês. Em outras palavras, o homem que não retornasse de um voo deveria ter morrido. Nenhum piloto pode permitir a sua própria captura pelo inimigo. É por causa disso que muitos pilotos japoneses, quando estavam com seu aparelho avariado, se jogavam em cima do inimigo. Essas ações não podem ser confundidas com as unidades especiais kamikaze, que são coisas completamente diferentes. Na página 171, primeiro parágrafo, Sakai diz o seguinte. Na marinha japonesa, existia uma convenção não escrita de que, uma vez que o piloto estivesse com o avião avariado em alto mar, longe de sua base, poderia mergulhar contra o transporte ou navio de guerra do inimigo, desde que não tivesse a possibilidade de regressar. Os japoneses não foram os únicos a adotarem essas normas. Por exemplo, na Batalha de Midway, um B-26 americano se jogou em cima do Akagi, mas errou por pouco. Estas ações são feitas quando não tem mais o que fazer. Já nas missões kamikaze, eles eram enviados para morrer. Portanto, não podem ser confundidos. Vamos agora entender o caso dos Estados Unidos. Os americanos, depois de cada missão, enviavam seus PBI Tzlon Catalina em missões de busca nas áreas onde seus pilotos haviam lutado, procurando e recolhendo tripulantes que pudessem estar a deriva. Era uma tarefa de alto risco, tendo em vista que os Catalina ficavam muito vulneráveis aos caças japoneses, mas demonstrava que cada vida norte-americana era insubstituível. Os próprios japoneses se impressionavam com essas missões de salvamento. Mas por que os japoneses não faziam isso também? O alto comando japonês era muito temeroso em enviar aeronaves para essas arriscadas missões, com medo de perderem ainda mais pilotos. Para os japoneses, não era tolerável a possível perda de um barco voador apenas para resgatar alguns soldados caídos. Mas e então? O soldado japonês que caía de seu avião em alto mar era deixado para morrer? Era traído pelos seus amigos? Na página 245, parágrafo 1, Okumi acomenta que essas atitudes não indicavam a falta de compaixão de seus homens, mas que eles não esperavam atitudes benevolentes de seus companheiros. Quando o piloto inflava seu bote, sabia que a sua vida dependia apenas de suas próprias mãos, e, estoicamente, eles aceitavam o abandono. Os pilotos japoneses eram enviados para a guerra com aviões sem blindagem e sem paraquedas, em missões que duravam horas e horas de voo. Então, eles eram fanáticos que voavam sem medo da morte? A resposta é simples. Qual ser humano não tem medo de morrer? Na página 87 do livro Zero, os próprios japoneses falam. Não seria uma reação normal da natureza humana essa ansiedade pela própria vida? Os japoneses lutavam por sua pátria e dariam a sua própria vida para protegerem o seu país e as famílias que vivem nele. Um samurai vive de tal modo que ele sempre se acha preparado para morrer. Ele seguia uma política de guerra bem diferente dos americanos, mas não significa que não valorizavam as vidas humanas. Se o piloto japonês decolava de sua base e voava 3 horas para encontrar o inimigo sem paraquedas, era a decisão dele. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de deixar o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho